Esse quarto é um chiqueiro. Obrigado. Você deveria ter vergonha. Se manda. Quem você pensa que é, afinal? Meu nome é Dudley Dawson. Me chamam de Melecão. É de Carpo Wong. Me chamam de Scarro. Falando em Melecão Mestre! Meu filho, logo tomará meu lugar. Para você soltar o catarro. Você não deve verdadeiramente tirá-lo da garganta, mas sim da alma. Anda logo, melecão. Agora, meu filho, você está pronto para enfrentar o mundo. Ótimo!